E um acidente na vicinal que liga a Cedral, Água Piaçu, impressionou os policiais que atenderam a ocorrência. Esse caso foi ontem à noite, eu tenho imagens pra mostrar pra você. Olha só, de acordo com a polícia civil, o motorista do carro teria perdido o controle da direção e batido na traseira de um trator que, gente, ele seguia ali pela pista. O detalhe é o seguinte, com impacto, o maquinário partiu ao meio. Por sorte, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ele e o homem que dirigiu o carro foram encaminhados para o pronto-socorro de Cedral e passam bem. As causas do acidente serão apuradas, como de praxe, como é costumeiro quando tem acidentes como esse.